Música Não falo só de mim, não, dos meus problemas Eu quero que todo mundo suba junto no sistema Já que eu estou aqui, agora eu vou falar Pega essa minha ideia e começa a pensar Se você por humildade viesse e me apoiasse Talvez até curtisse essa minha viagem Pelo reconhecimento, um pouco de sofrimento Essa minha fase, um pouco do meu momento Algo fora do normal que vem e revolucione Algo mais emotivo que te emocione O futuro que realmente te impressione Não há vida de problemas que te congestione Queira da vida coisas boas que te impulsione Com pessoas importantes se relacione Que nos palcos da vida você chegue e detone Uma força imensa do tamanho de um sincronico Talvez o meu talento você nem mencione Quem tá aqui representando é Amizone Rap E aí Amizone Rap